Um dia na vida do menor casal do mundo, depois de entrar para o livro dos recordes e receber o título em Londres, Paulo e Catiúcia estão de volta ao Brasil. Nós acompanhamos os dois em casa e no trabalho. Veja como eles levam uma espécie de vida em miniatura e encaram tudo com otimismo e alegria. Não é à toa que o apelido dele é Gigante. O Paulo Gigante é uma grande pessoa. Paulo Barros, o Paulinho Gigante nasceu em Itapeva, município a 290 quilômetros de São Paulo. E foi para ficar com ele que Catiúcia Rochino também se mudou para lá quatro anos atrás. O Domingo Espetacular pegou a estrada para conhecer a casa dos dois e para mostrar a vida de superação do menor casal do mundo. Cidade pequena, geralmente todo mundo se conhece, né? E aqui em Itapeva não é diferente não. Se antes de ser eleito o menor casal do mundo, o Paulinho e a Cati já eram super famosos, imagina agora. Pelo menos 90% da população conhece ou pelo menos já ouviu falar, entendeu? Do Paulinho Gigante. Eu acho que eles são maiores do que o tamanho deles. Paulinho Gigante e Cati têm juntos 1,81m de altura. Receberam o título de menor casal do mundo pelo Guinness, o livro dos recordes. Ela ainda não acredita no que aconteceu. Isso aqui era uma coisa que nós almejávamos, mas nós não tínhamos a certeza, nós não esperávamos que fosse ser tão rápido. Ele vê no título um símbolo maior. Quando a gente olha essa placa aqui, a gente for ver lá atrás tudo que a gente passou. Para chegar até aqui. Desde o nosso começo de namoro, desde as conversas de madrugada pela internet, noites e sonos que a gente perdeu. Enfim, as nossas viagens que a gente fazia, lembra? Aquelas viagens que a gente fazia louca. Para eu ir para Londrina, ela vir para Itapeva. Quantas vezes você deixou eu chorando e tal. Então, quantas vezes na hora de falar tchau, ela chorava, eu saía com o coração partido. Além do título, os dois ganharam uma viagem de uma semana para Londres, na Inglaterra. Você não se importa não ter uma mulher maior que você? Não, não. Mas quem manda é ele, ele continua mandando. Eu costumo falar que eu sempre gostei de mulherão. Cate é mesmo um mulherão. Não em tamanho, mas em personalidade. Nasceu com o nanismo, uma doença genética que dificulta o crescimento. Mas não se rendeu aos limites que o tamanho impôs. Ela estudou direito, mas gosta tanto de cuidar da beleza que fez disso uma profissão. É esteticista. Eu sempre gostei dessa área e aí quando, depois de um tempo, eu falei, não, eu vou fazer o que eu gosto. Aí eu vim parar na estética. O espaço de trabalho da Catiúcia é praticamente todo adaptado. Começando pela porta, com aqui a maçaneta mais baixa. O interruptor também baixou um pouquinho a pia. E esse móvel aqui, que ele se desloca, né? Ela consegue trazer mais pra perto pra ela aplicar os produtos. Ele também é mais baixo. Agora, o principal aqui é essa maca, onde as clientes se deitam. Ela foi bastante rebaixada. E todas essas adaptações foram feitas pelo Paulinho Gigante. A princípio, eu queria mesmo, né? Fazer um tablado em volta, enfim. Pra eu subir e a cliente ficar numa altura normal, né? Ele falou, não. Você tem que ter ergonomia. Você tem que ter qualidade do seu atendimento. Você tem que ter postura. Você não vai aguentar. Meu Deus. Eu fiz o cálculo. Qual a altura da maça que ela precisa, as clientes não iam ter dificuldades, porque, na verdade, elas iam sentar pra deitar. A suíte do casal também precisou de adaptações. O registro colocamos compatível à nossa altura. Aí temos a nossa pia, que é da nossa altura, onde... O espelho, torneira. A única coisa que a gente não mexeu no banheiro foi a altura do vaso solitário. Como a casa é alugada, nem tudo aqui ficou do tamanho que precisa ser. A pia da cozinha, por exemplo, é alta demais. Mas o Paulinho não se intimida. Quem lava a louça aqui? Ai, Tuduquinho. Você não gosta de serviços domésticos, não? Eu não deixo ela lavar a louça. Não, mentira. Ele não deixa o lavar a louça. Por quê? Primeiro, porque a nossa pia é alta. E segundo, ela gasta muita água e muito sabão. Tá faltando água do mundo. Sim, Tete. Tá faltando água do mundo. A gente tem que se conceitizar para as próximas gerações. Mãe, a gente tem que usar a roupa da casa. Quem lava a roupa da casa? Ai, não. Dei sair daí. Já é botão dela daí. Nesse caso, Nesse caso, o modelo da máquina com a porta frontal facilita a vida. O problema surge na hora de pendurar a roupa no varal. Esse aqui é o varal que eu mais uso, que eu mais gosto. Mas, na verdade, eu já estou chavegando meu pai porque eu quero mais dois. Ah, é? O pai e a mãe da nossa recordista são de Londrina, no Paraná. Os dois não tinham nenhum caso de nanismo na família. Até que nasceu Cate, a única filha do casal. A infância da menina foi marcada por consultas e tratamentos médicos, fisioterapia e terapia mesmo com psicólogo, para aprender a lidar com tudo isso. E parece que funcionou. O primeiro encontro do casal, depois de meses conversando pela internet, quase foi cancelado. Cate precisou vencer o medo para ficar frente a frente com o futuro marido. Porque até então eu não tinha contato, muito contato com ninguém igual a mim, entendeu? Então, acho que foi o primeiro momento, a priori, acho que foi isso. Foi o medo, o receio de você se ver no outro. Depois do primeiro encontro, Paulinho passou a viajar para Londrina, cidade onde Cate morava, com mais frequência. E ele ia sozinho, de carro. Já tem 10 anos de carteira, né? Tem experiência. 10 anos de carteira. O carro do Paulinho também passou por algumas mudanças para ficar do jeito que ele precisava. O câmbio é mais alto, né? Para o seu braço alcançar com mais facilidade. Os pedais também avançaram aqui para cima. Ali tem um descanso de pé, porque o carro é automático, então só tem acelerador e freio. E até o cinto de segurança ganhou um suporte aqui, né? Ele conseguiu elevar um pouquinho o suporte do cinto. Para que eu pudesse alcançar. E daí aqui eu consigo abotar e desabotar o cinto. E olha que o gigante aqui é bom motorista, viu? Olha, eu achei que você tem muita destreza no volante. Obrigada. Paulinho é funcionário público concursado na Prefeitura de Itapeva. Ocupa o cargo de secretário desta escola municipal. Toda a parte administrativa, prestação de contas, uma manutenção que tem que fazer, ofícios, tudo isso aí é função do secretário. Na escola, o Paulinho tem um espaço especialmente projetado para ele. A minha cadeira é uma cadeira normal. Foi feito esse tablado aqui, onde eu não perdesse a mobilidade da cadeira. Eu precisava de alguma coisa que eu, em pé, eu pudesse ter condições de trabalhar sobre a minha mesa. Com toda essa estrutura, fica mais fácil passar oito horas de trabalho por dia atrás da mesa do escritório. Aqui na escola onde o Paulinho trabalha, ele conquistou alguns amigos. E a gente sente esse clima de amizade no ar. Olha só, aqui nesse mural da escola, uma funcionária, uma colega dele, e colocou uma reportagem do jornal local que anunciava o casamento da Cate e do Paulinho. A colega é a Adelaide, que também foi vizinha do Paulinho a vida toda. A equipe toda gosta muito dele. E as crianças também, ele é muito dado com eles, com as crianças. Os alunos chegam até vir aqui na secretaria e pedir para que ele vá dar aula para os alunos. Tem um que vem quase todo dia ali. Quando que o Paulinho vai dar aula para a gente? Paulinho também se formou em Direito. Agora, pensa em fazer um novo concurso público. E esse sonho, ele não sonha sozinho. Paulinho é muito inteligente. Dona Hermelina é a avó que ele chama de mãe. Durante muito tempo, foi também o chão que ele precisava embaixo dos pés. Sofria desmaios, sofria branquita. Tinha dias que a gente pegava e ia na cama, assim que já ia morrer de atacado. Além de não crescer, Paulinho teve problemas para andar. Até a adolescência, se deslocava com um triciclo de criança. Eu levava ele para o chato. E ele não pedalava. Eu tinha que puxar o tempo inteiro. Foi uma luta, mas foi uma luta por amor e carinho. Eu peguei que ninguém tinha para andar. Enquanto viveu ao lado de Dona Hermelina e seu Joaquim, Paulinho nunca precisou se preocupar com nada. Mas a vida de casado agora exige novos desafios. No restaurante, tem que ter uma cadeira para escolher a comida. Eu quero berinjela. Mas o maior desafio para esse casal é ir às compras. Um carrinho como esse não deve ser muito fácil de encontrar, não, né? Na verdade, aqui em Itapeba é só esse supermercado que forneceu esse carrinho adaptado para nós. Agora, e quando vocês querem pegar uma coisa que está lá no alto da prateleira, o que vocês fazem? Quando tem algum funcionário por perto, a gente pede ajuda. Agora não tem ninguém por perto de funcionário. É, hoje eu posso ajudar vocês. A gente pede para alguém que está por perto. Tipo você, por exemplo, para você poder pegar para a gente a caixinha de suco. Entendi. Qual que é que vocês querem? O saboroso. Sem a ajuda, seria difícil pegar todos os produtos. Olá! Agora a gente colocou uma câmera na mão da Kati e ela vai filmar as coisas da perspectiva dela. Kati, vamos lá. Agora você é a cinegrafista, hein? Oh, meu Deus! A visão panorâmica de 91 centímetros. Toma. As prateleiras para a Kati são enormes. Como que a gente pega o abacaxi? Hello, abacaxi! O último obstáculo dessa maratona do mercado é o caixa. Aqui a Kati tem que subir na cestinha de compras para pôr os produtos na esteira. O mais legal disso tudo é ver que o menor casal do mundo não se intimida. Kati e Paulinho sempre arrumam uma solução. Nem que seja pedir ajuda. Porque na vida, até para isso, tem que ter grandeza. E aí E aí E aí Obrigado.